A minha vida política foi exatamente cortada, foi destruída, foi surpiada, foi tirada de mim. O relato é de um homem público, político eleito por voto popular, que há 60 anos, em 25 de abril de 1964, sofreu os impactos do golpe militar no Brasil. Benedito Bojé Abuzar é um dos deputados estaduais maranhenses que tiveram um mandato cassado durante o regime militar. Foi um dos parlamentares eleitos no pleito de 62, mas que dois anos depois foi obrigado a deixar o cargo. Na época, integrava a bancada de oposição ao então governador do estado, Nelton Mello, e o parlamento era presidido pelo deputado estadual, Frederico Leda. O comandante do 24 mostrou, olha, chegou um carbograma pedindo que vocês caçem o mandato desses deputados, e se for o caso do Ricardo Bojé. Ah, então, caiu a sopa no mel. Era o que realmente o governo estava querendo, era isso. No cenário nacional, em 64, durante o governo do presidente João Goulart, os militares tomaram poder. Iniciava-se a ditadura militar no Brasil, que duraria até 1985. Após o golpe, foram promulgados os atos institucionais, que, entre outras coisas, autorizavam a cassação de mandato parlamentar a quem tivesse ideais opostos ao regime. O governo do Maranhão, nesse período, era exercido pelo Nilton Belo, que era um governador que foi indicado pelo Vitorino Freire. Mas só que depois ele vai romper com o Vitorino. E tinha as oposições contra o vitorinismo. E o natural candidato das oposições seria o Neiva Moreira, que era um combativo deputado federal, que tinha já uma trajetória de combatividade, liderou a greve de 1951, ele seria o natural candidato das oposições coligadas. Só que, quando vem um golpe, ele é o primeiro a ser cassado, deputado federal, há deputados estaduais também, que são cassados, que estão ligados à oposição, que são cassados também. E, com essa cassação do Neiva Moreira, gerou um vácuo nas oposições. Então, teve o golpe de 1964, a democracia, o processo democrático, a democracia, ela vai ali sofrer uma ruptura, mas, mesmo assim, em 1965, ainda houve eleições para governador. O movimento nos parlamentos estaduais se deu semelhante ao do Congresso Nacional. Pelos atos institucionais do regime militar, deputados federais e estaduais tiveram seus mandatos cassados. Aqui no Maranhão, as cassações aconteceram por meio de projeto de resolução da Assembleia Legislativa. Além de Benedito Buzar, também tiveram os mandatos cassados os deputados estaduais, Sálvio Dino e Clér B. Leite, já falecidos, e seus suplentes. Aí a Assembleia se reuniu no outro dia, fez um projeto de resolução, caçando os nossos mandatos, dizendo assim, e como veio no cabograma do Quarto Exército, dizia assim, desceu e quer caçar deputados, salve Dino e Benedito Buzar, esse foi o caso do Ricardo Bozer. Aí eles, por piedade lá, tiraram o Ricardo, que era um brilhante deputado, já morreu também. Mas em 18 de fevereiro de 2013, em uma cerimônia simbólica realizada aqui no plenário na GBI, que é o em sua nova sede, a Assembleia Legislativa do Maranhão devolveu o mandato dos deputados cassados durante o regime militar. A solenidade também aconteceu em comemoração aos 178 anos de fundação do Parlamento Estadual. Durante a sessão solene, os diplomas foram entregues a Salve o Dino, Benedito Buzar e Kleber Leite, em memória representado pelo filho na cerimônia. O deputado estadual Arnaldo Melo, decano da Casa, era o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão na época. Ele relembra a emoção de ver os deputados sendo homenageados, 49 anos depois de terem seus mandatos cassados pelo regime militar. Eu me senti, eu acho que com a mesma sensação de quem faz um ato de justiça. Porque a mesa diretora, à época, que eu presidia, foi quem discutiu essa matéria, juntamente com a nossa Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e nós entendemos que houve arbitrariedade. E nada mais justo do que você corrigir aquilo no momento que você pode. Com todo o respeito que nós temos às Forças Armadas, mas naquele momento eu acho que aqueles deputados que foram afastados não tiveram o direito de defesa. 25 de abril de 1964. Dada que marcou a política do Maranhão, que marcou a vida de Benedito Buzar e dos colegas. 60 anos depois do golpe militar, ele resgata o fato para destacar que, embora tenha tido o mandato cassado, viu a democracia vencer no Brasil. O parlamento ser livre é a história sendo recontada e imortalizada.